olá meus amores bom dia boa tarde ou boa noite tudo bem com vocês dando continuação aqui no viveiro da vivi você tá chegando agora se inscreva deixa seu like compartilha você já tá aí comigo continue aí vamos nos fortalecendo na verdade então olha aqui meus amores ainda nessa bancada eu quero mostrar também pra vocês umas plantinhas minúsculas que também merece muito a nossa atenção e a nossa admiração pela beleza na verdade olha tem essa aqui tem essas aqui essa essa aqui linda maravilhosa que parece um espinzinho aqui com bebê tá vendo tem mais uma ali e tem essas outras aqui olha que coisa mais linda olha 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 nossa e aquela dali que a topstuve é topstuve era lá e olha a beleza dessa planta meus amores olha a borda dessa folha a laurence a laurence e olha o tamanho dessa arte floral olha olha essa aí essa daí é qual vivi que tá com essa floral gigante essa daqui é uma híbrida agora não lembro a dona belinha qual é o nome dela a a gente até tinha tendero esquecido aqui é 11 horas aqui é uma 11 hora variegata e essas pequenininhas aqui também meus amores decapitadas dona belinha essa daqui é muito que coisa linda essa aqui vivi estiolou e virou uma roseta no final olha olha a gente eu não sei do nome essa daqui é muito linda a orpete olha tá com nomezinho eu decapitei e essa aqui também que coisa mais linda é essa vivi essa é muito linda muito linda também vivi já tá vendida é não ela foi comprado agora não sei qual é o nome é assim olha que coisa mais gostoso é linda vivi linda linda essa daqui é linda também essa aqui é outra orpete ó com mudinha já nos calos olha lá que bonita olha essa daqui como é que é o nome dela vivi coisa linda mulher olha aqui também olha elétrico olha aí dona belinha o nome ó aham e olha aqui clou né é clou e essa aqui o que que é isso aqui vivi uma muito linda não sei o nome vê se as meninas sabe aí gente tá muito pequena ainda mas olha como que é rústica rajada né é parece então meus amores nós vamos pra ali vamos caminhando porque aqui ainda tem muita muita coisa essa é a letizia ó letizia essa parece que eu tenho uma mudinha dela deixa eu aumentar aqui e aquela ali meu amor do ladinho com aquelas bordinhas vermelhas as bordinhas vermelhas e olha meus amores aqui olha essa é uma gigante também né é uma gigante a gigante chama muita atenção não é elas destaca demais essa daqui a vivi me disse que é não sei o que de goiabeira goiabinha uma goiabinha mas ela tá monstruosa tá vendo toda tá estiolada vivi não monstruosa porque ela fica tipo ela cresceu muito cristato é isso ela ficou toda deformada mas eu gosto dela sim sim olha na belinha essa aqui é a cancã também da carânculas como é que é o nome cancã olha meninas a vivi tem muita variedade de planta aqui e uma mais linda do que a outra o vivi me dá uma varinha pra me apontar aqui pro meu amor mostrar para as meninas você achou que uma varinha vou achar que uma varinha pra eu mostrar pra você essa daqui amor ó parece uma orelha de alguma coisa parece uma orelha de alguma coisa não sei que que planta é essa daí vai amor chega mais perto lá e olha só meu amor achei uma varinha aqui e aí meu amor agora vai vai coisar essa aqui olha que coisa diferente menina essa planta aqui também bem diferente essa aqui também meninas eu não sei do nome olha meninas isso aqui e aquela dali com arte floral olha o tamanho olha e olha menina essa bacia aqui que vaga olha que coisa linda vem ver qual o nome dessa aqui meninas e olha essa suculenta essa daí é a gila gila duas cabeças tá vendo dona belinha que ela é a cara da riqueza a cara ela é a riqueza em pessoa ela é a riqueza em pessoa vivi olha meninas olha menina muito linda olha duas cabeças olha linda isso aqui vale uns reais bom viu meninas essa planta aqui também eu tenho uma mudinha dela lá que tá roxa estiolada lá queimada do sol ela é muito bonita olha não sabia como é que o nome dela vivi ai dona belinha agora é um aiônio só que eu não sei qual é os aiônios olha o tanto de cabecinha que ela tá vendo linda linda cheia de mudinha vivi do céu essa tá estressada essa tá muito linda agora o nome dona belinha linda 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 olha aqui essa aqui também com verruga uma verruguenta essa é as branquelas ué não sei as pálidas as pálidas essa aqui é esqueci o nome ai dona belinha nós são boas a crassula não sei essa aqui também é muito linda olha ripsale dona belinha isso ripsale é planta demais olha aqui meus amores olha aqui que coisa linda rabo de gato coisa linda gente rabo de gato rabo de macaco vivi tá quanto uma muda dessa varia de preço eu não tô tendo dela pequena mas eu acredito que é a partir de 15 de 15 né aham rabo de gato de macaco e ali tem o de rato isso o de rato tá bem bonito e olha meninas olha olha a tintas essa daí é tinta o nome dela olha nunca tinha visto vivi essa daqui também é muito lindinha dá uma arvorezinha ela é muito linda essa daqui foi uma amiga minha que trouxe esse vasinho e me deu desse jeito com três suculentas aqui tinha mais tem essa aqui que é bem diferente essa é muito linda essa aqui é linda 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 eu amo essa bichinha o mendosai essa daqui meninas é é também considerada uma suculenta é mini lírio tá esse eu tenho essa daqui é um negócio que eu esqueci o nome olha vivi essa daqui é bem bonita essa daí é a vivi ela parece com aquela toda clarinha que tá ali ela parece a top steve né isso ela é da mesma família ela é a linda ai dona Belinha agora o nome fugiu meninas olha olha meninas olha os vasos da vivi meninas olha o capricho isso aí é uma híbrida da mandala olha o capricho meninas da vivi vivi não é fraca não ô glória Deus abençoe vivi é isso aí se a gente ama as coisas tem que tratar bem e olha aqui outra de novo outra goiabinha goiabinha e aqui nesse aqui é o que ela fez olha que lindo um arranjozinho e esse arranjo aqui é um carrinho de mão meninas feita de barro de agente de agente e esse aqui com arte floral que já tá no final né vivi ah dona belinha essa aqui é a dark vague o nome dela dark vague vivi pelo amor de deus tira ela daqui dark vague não vai cair não cair não cair não cair não tá cair não e essa aqui também maior linda essa daí é a reindropes com arte floral e isso olha aqui e essa aqui gente ah essa daí agora o nome eu esqueci muito bonita também amor por favor amor vem aqui é que eu tenho que devagarzinho para não quebrar tanto e olha aqui vivi que planta é essa amiga tira olha o tamanho dessa roseta aqui percinta para as meninas que eu tô esquecendo e essa aqui enorme meninas e olha o tamanho dessa rosetona aqui da mesma dessa meninas mostra para elas amor Olha os cactos que ela tem Vizinho, que planta diferente é essa aqui Essa daí tá a cara da riqueza É uma cacto A menina vai falar o nome também, né? Amor, olha esses cactos Amor Orelha de mique Enrosado É orelha de mique Amarelo, orelha de mique Marrom Amor, passa pra aqui Mostra pras meninas aquela cara da riqueza Ali, ó Qual? Essas aqui Essa aqui, ó Ah, tá É Olha, curto Não, daqui a pouco Deixa eu dar uma pausa aqui Que eu vou tomar água também E aí a gente vem pra esse aqui Que tem vários cactos Pra quem gosta de cactos Agora vai ver os cactos Tá bonito, não dá? Lindo, lindo, lindo Esse aqui é qual, hein? Vivi Uma pálida Uma pálida, né? A senhora viu como Gugumelos implantaram? Olha aqui, meninas Onde é que Vivi plantou? Que lindo Isso aqui vai ficar bonito Se você botar umas pendentes É Pode colocar elas por baixo Que embaixo tem uma pedrinha Segurando ela pra ela firmar, entendeu? Ela é solta Não, assim Por baixo da plantinha Levanta e coloca a raizinha Ah, sim? É, levanta aqui Porque ela tem uma pedrinha aqui firmando Ela tá recém plantada Aham Olha, meninas Olha, meninas Essa aqui também é outra bacia Que vai ficar muito linda, hein, Vivi? Vai, essa daí Essa aqui também, né? Se ela olhar por baixo Olha aqui Lá precisa do tanto de bebezinha Como vai ficar uma colônia Sem de bebê Deixa eu filmar aí Vivi, a gente Já há quantos minutos Esse vídeo aí, mozão? Já pode terminar Então é isso, meus amores Que eu quero mostrar agora Essa bancada aqui Que tem algumas coisas diferentes Mas tem bastante cactos aqui Até a próxima Beijo